Olá amigos do Toque de Vida. Uma mãe e sua filha estavam a caminhar pela praia. Num certo ponto a menina disse Mãe, como se faz para manter o amor? A mãe olhou para a filha e respondeu Pega um pouco de areia e fecha a mão com força. A menina assim fez e reparou que quanto mais forte apertava a areia com a mão Com mais velocidade a areia se escapava. Mamãe, mas assim a areia cai, ela vai embora. Eu sei, disse a mãe. Agora abre completamente a mão. A menina assim fez, mas veio um vento forte E levou consigo a areia que restava na sua mão. Assim também não consigo mantê-la na mão, disse a menina. E a mãe sempre a sorrir diz Agora pega outra vez um pouco de areia E mantém-a na mão semi-aberta Como se fosse uma colher Bastante fechada para protegê-la E bastante aberta para lhe dar liberdade. A menina experimenta E vê que a areia não se escapa da sua mão E está protegida do vento E a mãe diz É assim que se faz Para durar Um amor Se você quiser receber o Toque de Vida No seu WhatsApp Mande uma mensagem para 53 999 8275 15 Este foi o nosso Toque de Vida de hoje Mande uma mensagem para 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 Mande uma mensagem para